Sou o multicampeão, vou viver a lição Fala galera do canal Cruzeiro TV beleza? Hoje vamos falar sobre o atacante de Iverson Pode deixar o Palmeiras e reforçar o Cruzeiro por empréstimo até o final dessa temporada 2019 O Cruzeiro já fez uma proposta oficial ao Palmeiras e agora aguarda uma resposta Apesar de existir outros interessados, os mineiros são os favoritos para acertar a contratação O empresário português Felipe Dias, que gerência a carreira de Iverson Está à procura de uma nova equipe para o jogador e o clube paulista já começa a admitir o empréstimo Os rumores de uma saída de Iverson do Palmeiras aumentaram na última terça-feira Quando o atacante postou uma foto em uma de suas redes sociais Junto com Victor Luiz, Antônio Carlos, Jailson e Diago Martins com uma legenda em tom de despedida O atleta marcou seu primeiro gol em 2018 no amistoso na última quarta contra o índio Medellín De Iverson não terá problemas caso troque o Palmeiras por alguma outra equipe do país Pois o jogador foi relacionado a apenas 5 partidas do Campeonato Brasileiro Com isso o atacante ainda não ultrapassou o limite de 7 jogos Está apto a defender outro clube da Série A, conforme regulamento da competição nacional Apesar do interesse do Cruzeiro, o destino do centroavante pode ainda ser o exterior, onde ele tem mercado O jogador chegou ao Palmeiras no meio do passado De Iverson foi impedido do então técnico Cuca Como uma alternativa ao colombiano Miguel Borja, que na época ainda não havia se adaptado O Verdão pagou ao Alavés, da Espanha, cerca de 5 milhões de euros Algo em turno dos 18 reais milhões na cotação da época E assinou por 5 temporadas Ao total o jogador disputou 31 jogos com a camisa palmeirense e marcou 8 gols Seja bem-vindo ao canal de futebol mais completo do Youtube Deixe seu gostei no vídeo, inscreva-se se não for inscrito E ative as notificações E ative as notificações E ative as notificações